O tema da campanha da fraternidade de 2025 é fraternidade e ecologia integral, com o lema do capítulo 1, versículo 31 do livro do Gênesis, Deus viu que tudo era muito bom. Três grandes motivações levaram os nossos bispos a escolher pela nona vez o tema da ecologia, mas dessa vez com um diferencial, ecologia integral, como propõe o Papa Francisco. Essas três motivações são as seguintes. Primeiro, a celebração dos 800 anos do Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis. Foi em 1225, no ano anterior à sua morte, que São Francisco de Assis, já estando muito doente e estigmatizado, hospedado numa choupana próxima ao mosteiro de São Damião, onde vivia Santa Clara e suas irmãs, compôs este belo poema da reconciliação universal. São Francisco é o homem que, tendo feito a experiência de Deus, se reconcilia com toda a criação, numa perspectiva de ecologia integral, de relação da sua vida com todos os seres vivos que compõem a criação. O Cântico das Criaturas é considerado o primeiro poema da língua italiana. É um momento histórico fundamental que nós precisamos celebrar. A segunda motivação tem também uma inspiração em São Francisco. São os dez anos da publicação da encíclica Laudato Si do Papa Francisco. O nome Laudato Si está inspirado na primeira frase do Cântico das Criaturas, Louvado sejas, meu Senhor. O Papa Francisco publicou esta carta encíclica no dia 24 de maio de 2015. E é nesta encíclica que o Papa propõe a todas as pessoas o conceito de ecologia integral. Não só uma ecologia verde, não só uma ecologia ambiental, nem mesmo só uma ecologia humana, mas uma ecologia que integre todas as dimensões da vida e de toda a vida no planeta. É esta a perspectiva da campanha da fraternidade de 2025. E a terceira motivação é a realização da COP30 no Brasil. Não é a primeira, pois em 1992 nós tivemos a Rio 92 no Brasil, que é a primeira grande conferência das partes que trata com seriedade e consciência do aquecimento global. Mas agora, em 2025, a COP30 volta para o Brasil e vai se realizar pela primeira vez em território amazônico. A igreja está se mobilizando como um ente da sociedade civil para participar também deste momento. Nós precisamos estar presentes e convertidos, por isso a campanha da fraternidade, na COP30, para cuidarmos da criação que Deus confiou a nós. Nós somos os cuidadores e os guardiões da criação.